Meu filho, vai em busca do seu progresso Eu já escrevi o seu sucesso Basta crer e ter fé que um dia as coisas acontecem Vai dar certo, faz por onde Nessa caminhada você vai longe Alimenta a sua fé E todos os seus medos vão morrer de fome Uma vez pedi a Deus que me desse uma atenção Ele respondeu em forma de canção Uma vez